Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu almoço de domingo. Espero que vocês tenham um bom domingo. Então, eu vou começar o meu almoço. Então, eu vou começar o meu almoço. Vou fazer a almôndega e aí eu já coloquei a carne aqui picada pra triturar, pra moer. Já cortei um bom pedaço aqui. Acho que isso aqui já basta. Vou colocar a tampa. Rapidinho, gente. Rapidinho já. Já está moidinha minha carne pra fazer minhas almôndega. Olha que beleza. Que beleza. Eu amo esse aparelho, eu já disse em outro vídeo. Eu adoro. Bati o alho. Agora eu vou misturar. Aqui eu coloquei dois ovos. Vou colocar a farinha, o alho. Eu coloquei um pouco de óleo também. E agora eu vou colocar um pouco de cebola e cimentão. Que eu congelo, que eu já mostrei em outro vídeo pra você. Aí eu vou colocar um pouquinho. Pronto aqui e a farinha. E misturar. Agora só falta a farinha. E misturar. Eu coloquei um pouco de saltinha. E vou misturar mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho de farinha pra dar bem o ponto. Vou fazer as almôndegas. Já fiz as almôndegas. E pra não grudar, você molha um pouquinho a palma da mão. Na hora de fazer as bolinhas. Aí não gruda. O arrozinho já está parado. Agora. Fritando as almôndegas. Já te retirei umas. Umas já estão aqui com o molho. Com o molho. E as outras estão terminando de fritar. Além de adicionar aqui com o molho também. Nossa, o cheirinho está maravilhoso. O arroz já está quase pronto. Já vou temperar o feijão. A minha já está cozida. As almôndegas estão prontas. O arroz. Agora só falta temperar o feijão. Pessoal, aqui está a nossa mesa pronta. Ó, uma comidinha simples. Como sempre, eu não gosto de fazer comidas muito complicadas. Ainda mais que a gente vai sair daqui a pouco. Aqui, ó. O pepininho. Azeitonas, almôndegas. Saladinha de tomate e alface. Um arrozinho bem soltinho. Batata doce. E um feijãozinho. Como não pode faltar, meu marido adora ovo frito para ele. É isso. Nosso almoço de domingo. Esses suplás eu fiz novos. Adorei. Estou apaixonada. Ó. Estou amando esse suplá. E depois eu mostro mais umas coisinhas que eu fiz novas. Então, bom almoço para vocês. E eu e o maridinho vamos almoçar. Um bom domingo. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou mostrar meu pratinho pronto. Obrigada por assistir o vídeo. Até a próxima. Dê um like. Assine o canal para eu continuar. Porque tem muita coisa para mostrar. Só não estou tendo muito tempo por enquanto. Mas logo, logo postaremos vídeos melhores. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Aqui o meu pratinho pronto. E agora eu vou almoçar, gente. Bom almoço aí para vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.